Galo, 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 galo Bom, alô, eu sou o Silvio do Galo Então, o que eu queria até lembrar vocês é que dia 19 de dezembro Fazem 50 anos que o Atlético representou a seleção brasileira no jogo contra o Lusávia Hoje, aos 72 anos, o ex-atacante do Atlético não esquece daquele dia memorável Ainda mais porque marcou o gol da vitória por 3 a 2 no Mineirão A Iuguslava era uma equipe das quatro melhores do mundo na época E ela veio para um mistoso aqui com o Brasil Jogou quatro dias antes e empatou com a seleção brasileira Seleção A do Brasil Aí vieram para fazer mistoso Contou o Atlético, contou o Brasil outra vez Representado nessa época pelo Clube Atlético Mineiro Então, esse jogo realmente foi um jogo marcante para todos nós Porque nós tivemos a oportunidade de vestir a cabeça exata do Brasil Então, você vê que no final do jogo, você está na galo, não é o Brasil mais O time base daquele jogo histórico em que o Atlético representou a seleção brasileira Está imortalizado nesta foto Aqui é o Wanda Esse é o Agrapete Esse é o Wanderlei Esse é o Mauri Bom, o Mauri não é Mussula Infelizmente se foi agora O Normandes O Décio Teixeira Eu A Mauri Lola Lola, Vaguinho Lola e Tião Esse foi o time que apresentou o Brasil naquele jogo A camisa usada na partida há 50 anos é orgulho para Ronaldo E serve até hoje No escritório de sua casa, além de vários outros prêmios, medalhas e conquistas da época de jogador Um quadro tem um lugar de destaque O time campeão brasileiro de 71 E Ronaldo estava lá O time do Atlético era um time muito bom, muito bem treinado, do Atlético Santana Ele era um grande treinador, apesar de que ele deu um grande trabalho do Atlético, do streak que veio antes dele Mas ele armou o time direitinho, o time do Atlético não tinha estrela Arnou o estrela do Dada, realmente, a reverência dele Com gols marcava também, que ele marcava gol pra caramba Então o resto do time era tudo igual Ronaldo guarda também com muito carinho o Galo de Prata, que recebeu do clube Uma história de um atleta vitorioso, que se mistura entre Atlético e Seleção Brasileira Galo, Galo Galo, Galo